Bom dia, minha gente querida! Aqui estão os meus netos queridíssimos, que é a Isa e esse é o Gabi. E hoje, com muita alegria, eu quero contar uma história para eles, porque aqui em casa está aparecendo aranhas. E a gente precisa conhecer qual que é a mais perigosa, que é a puladeira, a armadeira que pula, e às vezes uma criança quer pegar uma aranha. Então, aranha tem a manha, de mufanha será cotanha, constrói a sua teia, de mufanha será coteia. A teia, aranha, arranha, aranha, arranha, teia, a teia da aranha. Isa, é bonita ou é feia? Bonita. É bonita ou é feia, Gabi? Bonita. Mas cuidado com a aranha, a aranha tem a manha. Ela agarrou na teia e não quer sair de jeito nenhum. Mas cuidado com a aranha, a aranha tem a manha. Aranha polipica, e a dor é tamanha. Cuidado com a aranha, a aranha tem a manha. Aranha polipica. Gabi, põe o dedo aqui no meio dela. Aranha te apanha. Quem põe o dedo? Põe o dedo e encosta. Vamos ver quem vai ser o Gabi. Põe o dedo. Peguei, não é para pegar. E você não pode deixar. Peraí, peraí, cada hora um. Isa. Agora é o Gabi. Agora é assim, boca de jacaré. Pois então, gente. Na descrição tem, primeiro tem aí o passo a passo como fazer. É, na descrição. Vocês vão ver os tipos de aranhas que tem no sul, o deste, no sul, no nordeste. Está tudo lá escritinho, entendeu? Muito cuidado, crianças, não vão pôr na mão em aranha, qualquer uma não. Porque a puladeira, põe a mão, te pegou. Aqui, aqui, pegou, 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 pegou. E te pegou. Um abraço apertado aqui. Isa e Gabi. Muito obrigado, meus queridos netinhos, que eu amo demais. Gente, assim, como é que é a mãozinha, gente? Ficam com... Deus, gente. Gente, ficam com... Deus. Deus, isso aí. Desligando, um, dois, três, aranha.